O primeiro semestre letivo de 2018 já está quase começando e a agenda da TV UFES já está de volta para te deixar por dentro de todas as novidades. Na galeria de Arte e Pesquisa, no campus de Goiabeiras, está em exposição a Grado Artes 2017. A mostra coletiva reúne os trabalhos dos estudantes recém-graduados no curso de Artes Visuais da UFES. A visitação é gratuita e vai até o dia 30 de março. E a produção dos estudantes não fica só dentro dos campi da UFES. O graduando em Artes Visuais, Mike Douglas Cabral Machado expõe seus trabalhos na mostra Diário Visual, uma série de autorretratos do artista em forma de desenho. Diário Visual pode ser visitado até o dia 25 de fevereiro, na Galeria Benedita Torreão, em São Diogo, na Serra. O espaço funciona de terça a domingo, das duas da tarde até às nove da noite. E a entrada é gratuita. E na próxima semana, dia 1º de março, o Planetário de Vitória, que fica no campus de Goiabeiras, retoma sua programação aberta para o público em geral. As sessões acontecem às quintas-feiras, às seis horas da noite, e às sextas-feiras, às sete horas. E a entrada é sempre gratuita. A programação específica de cada semana, com as sinopses das sessões, podem ser conferidas no site planetariodivitória.org. E estão abertas as inscrições para o 7º Congresso Florestal Latino-Americano, que vai abordar os desafios das mudanças climáticas para preservação e produção florestal. Os interessados em enviar trabalhos científicos têm até o dia 1º de março para submeter os resumos. O evento acontece em Vitória, do dia 12 até o dia 15 de junho, pela primeira vez no Brasil. Inscrições para ouvintes podem ser feitas até a data do evento. Mais informações podem ser obtidas no site conflate.com.br. Também estão abertas as inscrições para o 6º Encontro Internacional e 13º Encontro Nacional de Política Social, que acontece na UFIS entre os dias 4 e 7 de junho. O tema desta edição é 200 anos depois, a atualidade de Karl Marx para pensar a crise do capitalismo. Pesquisadores e estudantes podem enviar artigos, pôsteres e relatos até o dia 8 de março pelo site enps.com.br, onde também estão detalhadas todas as informações sobre o evento. E se você ainda não se vacinou contra a febre amarela, que tal aproveitar os últimos dias do recesso e colocar a imunização em dia? Basta comparecer a um posto de saúde que tenha sala de vacinação, levando seu documento de identidade e o cartão de vacinas. Bom, a primeira agenda do ano fica por aqui e a gente aproveita para lembrar que as aulas retornam a partir do dia 5 de março. Bom final de recesso e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!